Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Sou Casa, tá? É do cantor Eliseu Alves com André Aquino, dos cantores, né? Tá bom? Antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, tá bom? William, você é chato pra caramba que você não vai de sininho. É, porque eu sei que menos de 30% dos inscritos do canal recebe as notificações por causa disso, tá bom? Então tem muita gente aí que às vezes me chama pedindo tutorial, e o tutorial tá aqui no canal, ok? Bom, eu vou usar aqui um piano com pad, tá? Esse aqui, ó, dá um grauzinho no pad aqui. William, que teclado é esse? Eu tô usando aqui um Privia PX5S da Cassio, tá? E esse timbre aqui tá aí no canal de graça pra baixar só para quem tem PX5S, tá? Então não adianta você comentar, William, tem esse timbre pro XPS10? Não, não tem. Só pro PX5S, tá bom? Então você baixa de graça, vou deixar aí na descrição o link do vídeo ensinando a baixar, instalar e tudo mais. E vamos pra música então, tá? Música tá em Dó maior, tem apenas três acordes, tá? Fá, ok? Depois vai pra Dó maior. E depois para Mi menor, tá? Todinha dessa forma, tá? Então os tempos vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Duas vezes quatro tempos pra Fá. Depois quatro tempos pra Dó. Um, dois, três, quatro. E mais quatro tempos pra Mi menor, tá? Se você for iniciante, você pode usar a pulsação. Tá vendo, ó? Toca aqui a esquerda junto com a direita no primeiro tempo e depois conta até quatro. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Vai pro Dó, tá? Pode ser aqui em cima. Um, dois, três, quatro. Depois Mi menor. Um, dois, três, quatro. Nessa levada, se toca a música toda, do começo ao fim, tá bom? Vou passar agora a introdução. A introdução é isso aqui, ó. Dentro dessa ideia desses acordes, tá? Você vai fazer o baixo oitavado, tá? Vai fazer isso, ó. Beleza. Depois aqui. Mais uma vez. Beleza. Depois aqui. Beleza. Até aqui, tá? Agora eu vou passar devagarzinho pra vocês, ó. Ok. Agora eu vou pro Dó. Cai no Mi menor. Mais uma vez. Cai no Fá, ó. Beleza. Vai pro Dó. E cai no Mi menor. Ok. Feito isso, na música, ele canta, e o tecladista continua, né? E ele vai cantando, tem que ser a letra, né? Tá? Só que pra você que toca o teclado, cantar e tocar isso aqui, vai dar um trabalhinho, tá? Então, assim, vai depender. Se você for só tocar, dá pra fazer a introdução enquanto canta. Agora, se você for tocar e cantar, vai dar uma raladinha, tá? Vai ficar aqui, então. Naqueles tempos que eu passei anteriormente, né? Fá. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Eu acho que eu vou só tocar o acorde. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Fá. Tá vendo? Vai pro Dó. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Mi menor. Repete. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Beleza? A outra parte, sim, da mesma sequência de acordes. Sou, Sou Tua casa, Tua morada, Eu sou Teu lar, Tu diz coisas de lugar, Sou Tua casa, Tua morada, Eu sou Teu lar, Muitas coisas de lugar, Na primeira vez, Ele para no Fá, Tá? Aí, Retoma a música, Tens liberdade aqui, Tudo mais, Tal. Depois, Vai fazer o solto a casa de novo, E depois, Vai vir por último, Aquela parte do perdão, Mesma sequência de acordes, Tá? O Teu perdão é completo, O Teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma, O Teu perdão é completo, O Teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma, Beleza? Bom, É só isso a música, Tá? Dá para fazer mais coisa? Dá, Mas eu não consigo passar aqui no YouTube, Porque são materiais que estão dentro do curso, Como leaks, Notas de passagem, Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, Tens liberdade aqui, Tá vendo? Então dá para você vir nessa linha, Entendeu? Só que é um material que está dentro do curso, Eu não consigo aqui liberar para vocês, Tá bom? Então assim, Se você quiser se aprofundar mais, Estudar comigo, Ter o meu suporte, Poder falar comigo, Conversar e tudo mais, Entra lá no curso de teclado online, O link está na descrição do vídeo, O link da cifra, Também está na descrição, E aí você vai poder, Não só estudar teclado de verdade, Como também ter o meu suporte direto, Tá bom gente? Um abraço para vocês, Eu fiz uma votação aqui, O pessoal demorou um pouco de responder, Acabei gravando essa música, Mas a outra música da votação, Eu também vou fazer, Tá bom? Um abraço, Fiquem com Deus, E até o nosso próximo tutorial, Tchau!